Que bagunça! Muito bom dia pra todo mundo! É louco! Olha o gordinho, olha o gordinho! Os caras não? Os caras é melhor! Não! Aquilo ali é misto, Leco? É, só que eu tô com leite, sabe? É ruim? Eu gosto, peguei doido! É gostoso! Só que o pão é como se fosse sabe de rabanada, quando eles molham o pão no leite Sim! E depois eles colocam um pouquinho na chave, então ele fica meio molhado, mas não é gostoso! Não é ruim não! Acordei com preguiça hoje, gente! Coloquei boné, coloquei nada! Nem lavei minha cara! Vim direto tomar café já, porque o dia tá assim! Tô comendo várias coisas diferentes! A única coisa repetida que tem aqui é o abacaxi! É bem levinho pra não engordar! Rádio Academia, né? Sim! E pega ele da Risale, ele tá feliz, ó! É, tem que comer feliz, pô! E tá com o Card Boone até agora? Começou a comer chocolate, ó? Sim! Eu já peguei esse daqui, esse aqui é mais gostoso! A galera, é mais gostoso! Viciei ele no Waffles! Aqui no meio! Aqui? Aham! Eu tava falando que agora que eu viciei você no Waffles! Tá fazendo o quê? Eu viciei você no Waffles! Ah, é gostoso! Você não come antes, né? Ah! Porque eu não tinha experimentado! Bom dia! Bom dia! A gente pegou mesa pra duas pessoas só! Porque senão ia ter que ser lá fora! No calor! O que é pra cinco aqui dentro? É lá, tá tenso mesmo, tá quente! Dá pra você sentar aqui! Dá uma burlada! Ah! Dá pra comer alguém mais! Ah! De lado! Aqui ó! Não vai ter pra ele sentar ali, né? Acho que de três não vai ter não! Olha lá! Repara bem! Dá pra ele sentar pertinho aqui, né? É a mulher que escolhe! Hoje tá cheio, hein? Hoje tá? Que dia que é hoje? É sábado? Por isso? Nossa! Não pega esse pão! Qual? O que eu comi agora! Rui? Não, não é ruim! Mas é... É cheio de ouro! É, normalmente só come frutinha de manhã! É puro óleo! Não é que eu não aguento comer muita coisa de manhã, sabia? Eu aguento comer bastante todas as horas do dia! Olha que eu não tenho mais estômago! Hum! Tudo melhor! Eu já vou... Eu vou buscar o meu já! Nossa, hoje todo mundo dormiu bastante, né? Ainda apagou! Foi dormir que horas? Eu fui dormir cedo! Bem cedo! Mano, eu não sei o que tá acontecendo! Eu tô deitando e... Eu acabo de deitar e já durmo! Aquela hora que eu falei pra vocês que iam pro quarto, eu fui, eu deitei e comecei a carregar o celular e mexer no celular... Já quase dormi... Eu já tava quase dormindo, né? Deixei o celular de lá dormir! Era o que aquilo lá? 9, 10 horas? Olá! 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 Bom dia! Tá quebrado hoje, hein? Eu tô com sono! A gente chegou aqui pra tomar um cafézinho, né? Todos estamos sentados, já tem um leque que fica escumendo! Cara, você não espera os amigos, não? Não! Já come de testa! Ele falou assim, mano, você que acorda mais cedo pra tomar café comigo! Ah! O bicho é vivo! Eu ouvi! Ele traduziu! Eu tô fazendo o vlog do vlog! Salve, Edu! Tô aproveitando seu momento aí que você tá gravando pra gravar também! Entendi! O cara, mas ficou da hora que eu tô... Ele tá se enganado! É, você viu? É algo especial! Edu, o Paulinho já acordou contando a história! O Paulinho ainda tá aqui por quase dia! Ele tá marcando! Chegou agora! É! É novato! Juvenil! Juvenil, né Maradona? A parada é que você... A parada é que você tá tanto tempo off que você não sabe mais das coisas! Ah, pronto! O Paulinho tá tanto tempo off que ele não sabe mais, Maradona! Ele só tá sem boné agora! Ah, não! Da hora, ué! É só conhecer ele de boné, tá estranho! Mano, antigamente, quando eu atrapava com o Edu... Tô sentando nada! Juro! Mano, quando eu atrapava com o Edu, eu carregava um boné dele! Quando ele perdia o dele, eu já tinha o outro! O que tá acontecendo com você, meu querido? Por quê? Acordou uma tarde! Eu acordei cedo! Aham! Verdade! Você até acordou mesmo, Edu! Você voltou a dormir? Voltou! Então você não acordou cedo! Não contou! O celular tava descarregado! Não contou, não! Mas era o celular que tava descarregado ou você? Mas a gente tá tirando! Não! É bom! Guilherme! Isso não é desculpa, meu querido! Já falei pra você! Vou repetir! A pessoa que acorda 5 horas da manhã e volta a dormir, ela acorda só na hora que voltou a acordar! Não! É que eu não tinha o que fazer! O dia! Manda pra ele da história do doidão! Isso é doido! Ontem! Tudo disse a minha história, né? A história é muito boa! Ontem! Era umas... Era umas 11 horas! 11 e 10, 11 e 15! Falei, Paulo, bora lá sentar na praia! Aí nós descemos lá na praia! De noite? De noite! Noitão! Segurão! Aí nós sentou lá e ficou lá! Mano! Chegou lá! Tinha uma lanterna! Vindo de longe, assim, tá ligado? E do lado onde a gente tava naquelas cadeirinhas, nós escutamos uns caras fazendo um casal, tá ligado? Aí, na hora que eles viram a gente, eu acho que eles trocou de cadeira, foram mais longe! Aí, de repente, vem aquela luz! Luz de longe! De repente, o cara brotou do nada! Parou perto do casal e apagou a luz! Depois ele veio com a luz apagada, parou perto de nós e ficou em pé! Assim, ó! Mas sem falar nada! Aí eu já fiquei em pé, né? Eu falei, Paulo, eu vou ficar em pé com esse cara que tá meio esquisito! Aí, ele subiu no deck de madeira! Aí, Edu! Deixa eu imitar ele! Deixa eu imitar ele! Pode imitar! Ele tava assim, ó! Ele tava muito... Ele tava com uma garrafa, não sei lá quem era! Aí fazia assim! Dava um passo pra frente, aí ficava e dava cinco passos pra frente! E aí, Edu! O cara, ele andava três passos pra frente, parava! Ficava, tipo, uns quatro minutos parado, assim, ó! Dançando! Aí, voltava cinco passos pra trás! Parava de novo! Vai entrar na capuzeirinha? Vai vendo! Moral da história! Aí, ele veio! Eles ficam uns dez minutos lá nesse roleiro! E eu e o Paulinho Cabreiro! Aí, ele veio pro hotel! Falei, Paulinho, embora e ir atrás dele, ver se ele tá com a parceira! Aí, nós ia vir, ele parou no meio do deck! Eu falei, vamos parar aqui, né? Pra ele não ver não! Aí, ele continuou! Ainda continuou atrás dele, até entrar dentro do hotel! Já, gente! Continua! Aí, a gente viu se ele tava capiceira! Ele tava capiceira! Esse aqui é meu praça! Tem que ver o hotel tava bem louco! Mano! Tá muito louco! Não sei qual foi a pira dele! Ele veio de muito longe! É, mano! É, mano! Daqui, tipo, a lanterna é muito longe! Tá ligado? Achei que ele tinha batido em vocês! Não! Tá maluco, Eduardo! Nossa! Você acha que o Paulinho vai apanhar? Acha que o Paulinho vai apanhar, Eduardo? Pois! Esperi uma história mó! Não, mano! Só deu um cara maluco! É um chapado! Vai comer mais fruta! Hoje, amigos! Tomei banho já! Tô safe! De boné, graças a Deus! E hoje a gente vai comer no restaurante típico! Que eu acho que em todo lugar do mundo que você for, vai ter! McDonald's! Será que o McDonald's aqui de Cancun é a mesma coisa que o McDonald's do Brasil? É a mesma coisa que o McDonald's dos Estados Unidos? É a mesma coisa que o McDonald's... Espera aí que eu tô tudo vendo! Reto! É a mesma coisa que o McDonald's da Europa? Foi o que eu já comi! Você sabia que na Europa tem um sanduíche, né? No McDonald's? No McDonald's! Eu fui lá na Europa! Um sanduíche de salsicha, assim? De salsicha! Que massa! É! Porque lá é famoso, né? O bagulho da linguiça! Os caras comem linguiça em conserva, linguiça não sei no que, linguiça não sei no que! Não sabia não! É! Aí lá na Europa eu fui em Berlim, na verdade! Berlim tinha isso aí! Tinha até um... sei lá! Não lembro, mano! Faz muito tempo! Tem que ver no vídeo! Será que só tem lá, mano? Na verdade... Nos Estados Unidos tem um McDonald's que tem carne moída! Então tipo assim, cada lugar tem um McDonald's típico! Qual que é o típico do Brasil? Se eu não me engano é o... Chicken? Não! Chicken tem em todo lugar! Aquele outro lá! Quarteirão! Não! Não é o Quarteirão! Big Mac não! Não é o Big Mac! Big Mac tem em todo lugar! É o... O CBO eu sei que você tinha no Brasil! Caramba! É um outro lá! Esquei seu nome! Que o Portuga pede! Não tem vários no Brasil que tem diferente! Tem, ó! Aquele CBO eu só tinha no Brasil! Mas é outro que é o típico do Brasil! Eu sei! Que vem tomate, bacon! É o... U... 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 Dona da Avenida Tulum! E ele é grandão de ferro assim! Da hora pra caramba! Lá se pá tem alguma coisa que tipo não acha! Será que tem um lanche de pimenta lá? Pode ser! Pode ser! Certeza! México deve ter pimenta! Certeza! Já percebi! Tudo tem pimenta! Nossa! Eu quero um chapéu daquele! Que chapéu? Olha lá! Igual de japonês! Nossa! É nervoso esse chapéu, velho! Nossa! Eu te mostrei uma vez! Ah! Lembra que eu te mostrei? Que eu falava assim quando eu fui pra Tulum eu quero um chapéu desse! Mas eu quero um chapéu desse! Olha lá! É de palha! É de palha! Ele tá dando pra ver, mano! Ah! Passou na árvore! Nossa! Eu vou procurar! Eu também vou querer! Vamos lá! Esse chapéu aí é tipo assim os japoneses usavam... Os japoneses que trabalhavam no bagulho colhendo arroz! Arroz! É mesmo! É? Nossa! Você ia ver com o arroz plantado na água! É? Mas todo lugar o arroz é plantado na água! É sim! Todo lugar? Sim! No Brasil também? É! O arroz só é cultivado do mesmo jeito! Eu não sabia não! Não entendo nada! Olha lá! Olha lá! Vai dar pra ver o chapéu não é? Não! Não dá! Só se o Marcola pegar a câmera! É difícil eu acho! Tá muito longe! É! Parece um chapéu normal! Só que ele é pontudo! É! E o cara daquele também! É um cone! Eu não sei onde que eu vou levar né? Como! Na verdade! Vai arrumar então! É igual que tinha um cara no avião com chapéu! Você viu né? Eu falei de você! Que tinha um chapéuzão lá! Grandão! É! Porque não tem como levar na água! Os caras vão olhar na migração pra mim e falar assim! Esse idiota! O que esse cara tá fazendo aqui? Dá mó medo! Pô! Esses caras dirigindo aqui gente! Não tem como! Não tem como! Os caras cortam! Os caras entram na frente! Parece que eles nem estão aí! Você vai bater ou não? Acho que bateu! Tem um cara dando uma zoiada! Então! A impressão que dá aqui! É que o pessoal dirige com aquela... Sabe? Tipo assim! Não ligo se vai bater ou não! Dá nisso! Se bater, bateu! Eu vou fazer o que eu quero! Bateu! Incrível né? Que é o primeiro acidente que a gente vê! Estragou a placa! Estragou a placa e amassou o... É pra cá Du? Pra cá né? Bora! Estragou a placa e amassou o para-choque! Para-choque não! O porta-mala! Acho que chegamos! Chegou ali ó! Chegou? Tá vendo? É drive-thru ou não né? Não, drive-thru não! Vamos ter que estacionar! Vamos comer rapidão hoje gente! Que a gente tem um monte de coisa pra fazer! Tem estacionamento aqui ó! Olha! Tem barquinha de sorvete! Que doido! Estaciona aí ó! Pelo menos tem marca na vaga! É! Não chove não tem né? Quarto de Libra! Olha lá ó! Um lanche que chama Quarto de Libra! É o Quarteirão! É o Quarteirão! Ah é o Quarteirão! Quarto de Libra! Doble contocino! Olha aí ó! Três sabores! Que que é isso? Quarenta reais? Quarenta reais? Não! Quarenta pesos? Batatinha especial! É o mesmo preço! É o mesmo preço de tudo? Mano! Esse daqui é o McDonald's do México! Um deles né? Porque é um monte aqui! Igual a qualquer lugar do Brasil! Tem um monte de McDonald's! Ah! Agora eu vi aqui ó! A parte de ferro que eu falei pra vocês ó! Foi essa parte aqui que eu vi no Google! Por isso que eu falei que era de ferro! Aqui é a saída? É! Aqui é a saída! Que legal gente! Vamos burlar as regras então! Hã? Não pode! Tem um caminhozinho ali dentro! Eu já ia burlar as regras! Eu também! Mas o cara é legal ali né? Os cara é... Não! Os atletas né! Dos atletas eles estão certinho! É! Tão certinho que a gente está no caminho do drive-thru! É! Me dando um sol! Eu sou Edu Kopp! Estou começando mais um vídeo! Olha aqui! Olha aqui! Que doido! Poxa! Tá de boa cabeça porque viram para o café da manhã aqui! Ah bom! Olha que louco! Tem que plantar a bananeira para ler! Vamos ver os lanches que tem! Ó! Tem Signature Collection! Tem Deluxe! NecTril! Nossa! Tem um monte de coisa! Vou sair dali que eu estou atrapalhando a mulher ali! A mulher não estava escutando não! Porque eu estava falando junto! Ela, perdão! Ela não estava escutando! Ela estava na entrada! Deu a volta! Deu a volta à toa! É! Que? No lugar de duas! Sério? Olha ali! Tem umas coxilas ali! Olha a fila! Vamos no drive-thru mesmo? Olha os bonequinhos do... Os peixes! Ah! Mas é uma fila para comprar gente! Mais fácil no drive-thru! No drive-thru só tem um carro lá! Ah! Vai ter que seguir por ali! Ah! Não vou? Olha a velhinha ali! Oi amigos! Tudo bom? Olá! Que tal? Como você está? Como se passa? O cara beijou tudo na boca! Já está falando até a língua! Constantini! Olá amigo! Nossa! Agora eu senti saudade do meu negocinho, mano! Que eu colocava aqui pra segurar no carro aqui! Porque agora eu tenho que ficar segurando a mão, mano! Uma conversa como eu! Que eu não sei falar espanhol! Mas ela fala inglês! Olá! Você fala inglês? Sim, meu amigo! Sim! Então... Oh meu Deus! Os nomes estão tudo para o espanhol também! Quem que já pediu aqui? Quem que sabe aqui dos bagulhos? Eu não pedi nada! É tudo mesmo! McChicken é McPoller! McPoller de frango! Mcnifica é Mcnifico! Quarto de livro é doble! Nem é pra frango de dar um eco! Tá! Vamos pedir então um quarto de não! Pede aí Guilherme! Como que eu falo quarto de livro? Quarto de livro! Quarto de livro! Uma quarta de livro! Sim! Bebida de Coca-Cola? Drinko? Sim! Ok! Médio ou lácteo? Médio! Ok! O que mais? O que mais? McChicken? Uma MacTi! MacTi! Pollo! Pollo! Sim! E o seu drink? Não drinko! Não drinko! Ok! E... Mais ou? Vocês sabe que vocês pediram o lanche de frango, né? A gente precisa testar um milkshake de morango! Uma malteada, fresca, 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 vamos provar também aquele deluxe ali, é, uma deluxe, deluxe, ok, sem drink, 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 só um sándwich, sim, sim, um deluxe, cereal, descobre, ok, um McFlurry, Oreo, um McFlurry Oreo, e pergunta se tem algum lanche tip, sim, meu amigo, só um? Sim, deixa eu perguntar algo, você tem algum sándwich que é só no México? Não, eu me desculpe, meu amigo, não tem nenhum? Como, como, alguma diferença entre o América? Eu passo de livros com bacon, é uma diferença. O único diferente, o que? Eu passo de livros com bacon, eu estou só, eu passo de livros, eu estou só. Você me paga, por favor? Ok, ok, deixa eu pegar mais, um clube, um clube, um clube, um clube, um clube, No sándwich ou no maciú? No sándwich, sim. No sándwich, ok, dois ou um clube? Ok? Não entendi, é inglês. Um clube, um clube ou dois clube? Só um, isso vai ser tudo. Um clube, é correto, ok? Sim. Ok, e, sim, está terminado? Sim. Ok, a próxima, me pede, por favor, ok? Ok. Olha aquele crepe ali, olha. Olha o f*****. Quer um chocolate aí? Come um. Tem um crepe? É, pode, pede um crepe então, café com manzana. Não é crepe não, é torta. É torta aqui. Aí Edu, olha a cara dos dois. Graças, minha amiga. Vamos ver, vamos ver, o Afro vai provar o chocolate de... De que, né? José Cuervo. José Cuervo. Segura aí, segura aí, que eu vou pagar aqui. De tequila, pera aí. Tem a carteira aí, Leco? Na bolsa? Pera aí, ó, Avelinho, deixa o Afro comer primeiro. Ok, o negócio é... é doido assim? Come. Não gostei, não. Fia tudo na boca, Marche. Uhum. Será que chapa ou não? Entendeu? O bagulho já ficou no grau, hein? Você viu o tanto de tequila que tem aí? Mano, que o cara comeu um DR desse... Fica doido. Igual aquelas bolinhas que a gente comeu em Los Angeles, lembra? Pera aí que tem os tom carros aqui. Pode comer? Your turn, mano. Tô com medo, porque me falaram que é muito ruim. Come. E eu não gostei de ter não. É ruim, né? Nossa. Forte, né, mano? Tem água? Tá meio quentinho. Avelino vai chapar. É muito ruim. É ruimzão, meu Deus. Será que é ruim, mano? É que é muito forte o gosto da bebida. Será que é horrível, mano? Pra comer um monte, o Constantini, que você tinha que ver. Era ruim de pimenta, hein, mano? O negócio é bom, mano. Aquele de pimenta é muito ruim. Você quer mais, Afro? Não, pô. Deixa pros caras aí. Come 10, mano. Igual que eu lembro que você fez em Los Angeles isso. Não, pô. Mano, pagamos aqui o McDonald's. Não deu pra ficar lá dentro, porque a fila tava gigantesca. E hoje a gente tá na correria, porque a gente vai pra um lugarzinho diferente aí. Só que eu trouxe, mano, o José Coelho pro moleque provar. O Afro já provou. O Avelino também. E aí a gente quer dar isso aqui pro Matheus, porque o Matheus fala que ele gosta. Tive que parar ali, porque o menino tava passando ali o meu lanche, mas continuando. Trouxe um negócio pro Matheus provar. Os moleques ainda não gostaram, não. O Afro a gente teve que não ter nem careta, né? Já tá acostumado, já. Já o Avelino já... Como morreu ali. Mas o Afro já tá acostumado. Fiquei sabendo que você tá no nosso rolê aqui no México. Não, eu te falei não, pô. Tô saindo pros moleques. Graças a Deus, gente, aqui é o canal de família agora. Vou mostrar as provas aqui ao vivo. Onde tem o apelido Constantino, então? Isso aí, você pergunta pra quem a gente falou. Ele tem o apelido Constantino agora? É, todo mundo chama o nome de Constantino agora. Todo mundo não, você foi o primeiro. É, mas é que todo mundo tem medo, né? Mas eu falo. Não sei de onde vem, não, mano. Você só fica chamando ele de Constantino. Não, você tava falando o apelido dele. Mentira, eu falei Bill Clinton. Aí eu falei assim, ele é o Constantino. Vamos comer o McDonald? Aí você falou, vou chamar ele. Vamos comer o McDonald, por favor? Eu falei, nossa, você deitou nesse apelido aí, Maradona. É o pior que foi o Maradona que foi o McDonald. Eu só me fiz de sol, se não me falou o Maradona. Eu não falei por... Não chamei ele por medo. É que o Mycola gosta de atentar ele, né? Mas não gosta de atentar ele. Gosta sim. Gosta sim. Mas quando você tá falando, eu vou falar então. É, quer falar do outro, eu vou falar a verdade. Não, não é, Constantino foi muito bom. Quem fica falando do Afri o dia inteiro é você. Eu falo do Afri o dia inteiro, que eu mandei um vídeo. Lanche do capeta. Ah, é piada, hein. É, a gente ficou fazendo... É, é verdade. O Mycola tá fazendo piada com o Afri o dia todo. É que é engraçado. É. Não posso discordar. É que a história foi engraçada, entendeu? É que não pode ser dita. Então por que você falou, então? Será que não pode ser dita? Não, não pode. Oxi. Porque a história do cara... Entendeu? Pô, se um desses tem 1.9% de álcool, você come 10. Mas sei quantos por cento de álcool com a coisa ali. Vamos testar. Vamos testar, testa aí. Vamos comer um. Os caras falaram que é ruim, mas gostoso, mano. O bagulho é bom. Vamos doer uma vez. Vamos aumentando. Vamos doer uma vez. Aê. Tá pronto? Tá pronto? Dá pra estacionar ali, Guilherme? Que eu tô aqui segurando. Segura aqui, Mycola. Ô Edu, até... Espanhol não é pronto não, é listo. Eu sei. É que eu tô fazendo... É que tipo assim, teve um meme... Na verdade, a gente tava lá no aeroporto. Aí a gente falou, mano, vamos andando assim, entrando nos portões pra ver qual que era. Aí o Guilherme falou, não, vamos perguntar. Aí eu falei, pra quê, Guilherme? Não vai adiantar nada perguntar. Ele vai sim. Aí ele perguntou e ele improvisou a palavra do português pra inglês. Mas eu sei do listo, porque toda vez que o Leco entra no Discord pra gente gravar, ele fala, tô ilícito. Não, ali não tem sombra. Aqui tem, ó. Vamos ficar aqui. E agora? Quer descarona? Não, fica aqui. Pode desvirir comigo. Ó, Edu. Eita! Vem, velho. Tá bom. Para aí, para aí. Vem, Edu, meu objetivo. Não, não para aqui não, pô. Para aí agora. Vamos ficar aqui com as menininhas aqui, ó. Oi, Edu. Olá. Falou nem oi essa desgraçada. Alô, eu tô com medo. O Afri é a cara de medo. Parou, Guilherme. Ai, meu Deus, eu só botei, Guilherme. Ai, 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 ai. É a moto delas, eu acho. Se bater, a gente vai ter que levar pra casa elas. Tudo com o Afri, quer? Ela não deu nem oi, Edu. Até nós chegarmos no passeio, Edu, eu vou... O Afri vai comer pelo menos. Eu vou fazer ele comer uns 10 baguizinhos daqui dali. O Afri vai pro hotel. Ah, você vai pro hotel? Então põe mais um. Tá, a parada é o que, ó. Temos aqui lanches. Vamos lá. Temos o quarter Libra, que é o quarteirão. Temos aqui o McPolo, que é o Mc Chicken. Quer o Mc Chicken pra você? É. Temos aqui... Que que é isso? Não sei. Pra você agora, Maiko. Graças a Deus. E temos aqui o signature aqui, ó. Toll, Leco. Toll, Leco. Toll, Leco. Lanche. Eu também gosto. Coca tem aqui pro Maradona. Tem mais um chocolate. Ah, pra você pegar uma Coca. Eu sei que você já comeu, mas... Você vai aguentar? Esse aqui, ó. O Leco come. Abre a boca. Abre a boca. O quê? Para, Maiko. Vou gastar meu chocolate, doido. Tem bastante ainda, calma. Você vai comprar outro? Se acabar. Tá bom. Toll, Leco. Esse aqui é seu. Mc Flour. Gabelinho, você ganhou uma Coca também. E o milkshake é meu. Coca é o seu, Edu. Foi. Agora você quer trocar comigo, Edu. Agora você quer trocar com você. Pega, me deu a carne. Ah, não quer? Não sei com esse. Gente, cara, para de brigar, gente. Pelo amor de Deus. Ó, daqui tem um molho de jalapão. De pimenta o molho! Que doido! Falei que tinha pimenta ali. Olha aqui, ó. Não dá mais, não dá mais. Molho de pimenta, velho. A língua fica dormente. A língua fica dormente quando você come? Já comeu? Não. Isso aí é outra coisa. Tô falando do outro negócio lá. Ah, do chocolate? Tá falando dormente só ali? Ah. Da hora. Toma, toma. Mais um molho mais. Batatinha. Vai, Caio. Batatinha é boa? É igual. Do Brasil? Uhum. Eu não acho. Acho sem sal. Eu gosto de comer também. É, sem sal. Eu não acho que é igual. Tem ketchup? Tem. Pimenta. Sério? Dá um ketchup aí mais fácil. O quê? Como é que fala? Vem de batatinha? Ketchup? O que é que é isso aqui, mano? Alguém colocou um chocolate aqui na minha mão, ó. Foi o... O... O bagulho. Ixi, eu vou ter que sair daqui. Será que ela consegue sair? Pergunta pra ela. Não é possível. Não consegue o quê? Pergunta. Você quer tirar o motocicleta? Muito bom. 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 Você quer provar um tiquito? Não, muito obrigado, senhor. Você quer chocolate? Não. Não me gusta. Hum. Eu tenho uma adendo. Hum. O melhor molho que eu já comi esse de McDonald's. A jalapinha é muito bom. Muito bom isso aqui, velho. É bom demais. Sério? Eu não vou nem arriscar porque eu não posso. É picante. Não arriscar. Nossa, ele é muito gostoso. Nossa, tô sentindo o cheiro daqui. Que gostoso. Mas é bom. Tá desastreado. Amei. Pergunta pra ela se tá ok. Eu acho muito bom. Tá ok isso aí? Nem bem. Acho que é o Deluxe. Hum. Hum. Eu vou comer o meu. Eu não aguento comer. Ó, batatinha eu já confirmo que não é agora Brasil. Não? Não. É melhor ou pior? Eu acho que usa aqueles ingredientes que não pode. Derramei pro barulha. Aquelas gorduras saturadas, sabe? Derramei pro barulha. Ali, ó. Oh, gracias. Teve uma mulher que falou aqui do energético que eu tava conversando com ela. Era dos Estados Unidos. Que aí o energético, ela falou que é diferente aqui. Que... É que nem tipo a Anvisa, tá ligado? Tem uma Anvisa aqui também? Tem. Que muda. Só nos Estados Unidos que não tem nada? É, só nos Estados Unidos que é tudo liberado, né? Ah! Mas por favor, é gordão. Danada. É isso aí. Mano, gostei de batatinha. Pra mim eu ficar só uma batatinha. Quarteirão é clássico, mano. Em todo lugar, quarteirão é bom. Não adianta. Não dá. Cadê o ketchup? Cadê? A única diferença que eu vi foi que tem um quarteirão com bacon. No cardápio. Lá no Brasil. Tem um quarteirão com bacon? É, lá no Brasil você tem que pedir pra adicionar. Hum. Nos Estados Unidos também tem que pedir pra adicionar. Quando eu ia nos Estados Unidos eu colocava alface, bacon, maionese. E colocava, se não me engano, alguma outra coisinha. Quarteirão não tem como, né, mano? É bom? Mas eu acho que aqui tá mais saboroso. Quer provar? Mas pra mim um insuperável é o Mc Chicken. Esse aqui. É. Na boa. Eu não lembro se eu já comi ele lá no Brasil, mas acho que é um dos melhores que eu já comi. Não parece quarteirão. Do Brasil. É. Tá um pouquinho mais saboroso. Esse é mais gostoso. É? Você pode ser coisinha na tua cabeça, não faz tempo? É isso. Não, não tô de boa. Não gosto muito. Será que algum dia alguma... 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 Comaninha tipo pet food vai colocar açaí no cardápio? Tipo McDonald's? Acho que não, hein? Mas... Eu acho que é possível. Eu acho que deve ter em algum lugar do mundo. Esse é brasileiro. Mas essa aí não é brasileiro? É, é isso que eu ia perguntar. É verdade. Tem essa trava. Não, não, não. Não, não. Não me gusta muito. Não me gusta? Eu também não gosto. Não me gusta muito. Não me gusta muito. Não me gusta muito. Não me gusta muito. Tá gravando aqui, tá? Depois você vai falar pra nós que a gente tá tipo... Menorprezando. Mas eu tô no México. No México pode. Gracias. Eu não quero. Não, não, não. Dá um gole que eu tô com você. E a água tá quente. Segura na coca. Quer dizer, mais um? Eu tô precisando aqui no lanche. Foi mal, Michael. Ah, eu dou. É que o Afrin aqui ele já tá gostando já. Ele já tem um grau nele esse chocolate aqui já. Ele comeu uns quatro. O chocolate é bom, mano. Pô, ontem eu comprei um negócio de drink. Que era doze por cento de álcool. Jesus Cristo. E doze por cento de álcool. E doze por cento de álcool. E doze por cento de álcool. Não, tá doido? Mas acho que isso já responde, gente. Aonde está o Afrin? A gente perguntou pra mim. Onde está o Afrin? Aí, ó. A gente tá em outra diferente. Senão eu estaria ficando bêbado com vocês. A gente não fica bêbado? É de Deus? Por isso que eu falei. Eu estaria ficando bêbado com vocês. É diferente. Respostinhas ácidas do Afrin. Tem que fazer um negocinho assim. Tipo, um negocinho. Respostinhas ácidas do Afrin. Mas não é, pô. Eu ia ficar bêbado. Agora a gente tá tipo assim. Quando a gente zora um ao outro. A gente fala assim. Nossa, o Afrin teria dito isso. Tipo, o morador fala assim. Ah, mano. A gente tem que ir ali. Ah, sério que a gente tem que ir ali? Respostinhas do Afrin. Vou fazer. Vou fazer um negócio dele. Faz, faz. Vou editar, vou fazer. Ferrou em Afrin. As postinhas do Afrin. Toda vez. Eu te dei alguma resposta, filhinho. Fala aí. Não. Quero ser grosso pra alguém? Raspa pra cima. Eu tô. Eu acho que eu tô melhorando. Tá melhorando? Tô. Parabéns, cara. Acho que eu tô melhorando. Tá melhorando? Tô, você não tá vendo? Faz muito Afrin isso. Dá as postinhas do Afrin. Eu falei isso aí no podcast, porque às vezes você não faz intencional. É tipo automático mesmo, tá ligado? Aham. Assim. Esses dias eu vi. Tipo assim, não é só com nós. Ele tava na academia assim, aí não sei quem ligou pra ele e falou, e aí Afrin, onde você tá? Aí Luiz, tô na academia. Aí o cara falou, você tá na academia sábado? Não, tá na academia de tarde. Não, não, foi sábado. Era sábado. Aí o cara falou assim, você tá na academia sábado? Aí você, a academia abre sábado também, caso você não saiba. Então eu falei, nossa! É postinha do Afrin. Do nada, tipo. Toma. Foi o Portuga. Foi o Portuga? Aí eu falei desculpa pra ele. Falou? Não, você falou, caraca? Eu ainda tô brincando, cara, desculpa. Eu não sabia quem era. Mas é que o Português tinha treinado comigo, né? Quer um chuparati? Michael, chega. Qual mais? Deixa eu dar pros moleques também provar. Ele tá quase no grau já. Deixa eu dar pros moleques provar. Vamos lá agora buscar eles, deva eles pro hotel. E aí a gente dá pro Matheus provar também. Mas Matheus tem que comer tudo. Se o Matheus não gostar, eu vou dar tudo pro Afrin dele. Tá bom, tá bom. Mas ele vai comer tudo na hora. Não, não. Deixa ele comer depois, saborear. Deixa ele dar pras as amigas dele. Não tem amiga não. É, não é constante. Tem amiga não, tem contatinho, né? É, não tem, não tem. Também tô sem. Tem parte esquerda agora. Tem falta. Constante. Jogaram macumba em você? Aham. Jogaram macumba em você? Não, tá louco? Eu nem acredito nessas coisas. Mano, olha aqui. Esse milkshake é igualzinho dos Estados Unidos. Não tem milkshake de morango no Brasil, né? Tem. Tem? Tem. É bom mesmo. Só que tem reteu bastante já. Também, né? Eu não gosto muito de milkshake. Conta o que aconteceu aqui agora há pouco. O cara rampou aí. O cara tá de jipe. Muito bem, muito bem. Quer esse? Deixa eu ver se é a mesma coisa. Você já bebeu do Brasil? Já. Ah não, do Brasil é melhor. O Brasil é melhor? Quer ser? Tem que dizer que já tá quente. É, pode ser também. É, pode ser também. Tá mais derretido. Eu não gosto muito do milkshake do McDonald's. Eu gosto mais do Uau lá. Aquele podcast do McDonald's dos Estados Unidos. Nossa, aquele milkshake lá. Pelo amor de Deus. O que você quer, mano? O que você quer, Maradona? Eu tava mostrando o carro com o Mycola. Ah, eu vi. Você tá interrompendo o meu vídeo pra mostrar o carro com o Mycola? Tô, Edu. Quem você acha que é? Não, eu só tava mostrando. Quem o senhor acha que é? É o rampador de carnaval. Eu tô falando que nem um afro, calma. Quem você acha que é? Eu. Eu nunca falei assim com ele, cara. O que é isso? Milkshake. Tá, Marcos, pra você. Pra você, Alfred. Eu não gosto de milkshake. Coloca o chocolate dentro que fica bom. Ó, o Matheus não tá aqui de novo, ó. Vai deixar ele de novo. Ele foi no McDonald's e falou. Matheus, sai pra fora. Avisei 15 minutos antes. Eu acho que você tem que usar uma hora antes. Tchau, meus amigos. Pode levar, Zé, pode levar. É sério? Aham. Não, não, pera. Não, deixa ele levar. Dá um presente pra ele. Um agora. Não, sim, claro. Peraí, vai dar pra mim mesmo ter que comer um agora? É. O que é ruim assim? Não, eu quero. Você come. Isso aqui é do Matheus, Edu. Tinha uns 150 aqui. Edu, tem o que você usou? O que é? 250. De bebida? Como é? Gostou? Não é possível. Oi. Ô, o Avelino falou que quantos que é? Você achou normal? É horrível. Tem 250 que pode dar pra ele? Pode. É horrível, cara. Será que você gostou? É tudo seu, meu irmão. Vocês não gostaram? Olha o dentinho. É, pra dúvida. Tem álcool nisso, cara? Nossa. Vamos pro clube. Eu vou tirar de parte de vocês, galera. Faz isso. É perigoso. Ô, joga pra nós lá. Tá, só tem que pegar... Tem mais caquitas aqui, ó. Olha lá, Matheus. Mais caquitas aqui, ó. Olha lá, Matheus. Mais caquitas aqui, ó. Tem dois, Matheus. Tem dois, Matheus. Olá, meu amigo. Adiós, amigos. Vamos lá. Pra onde? Qual que é o Matheus quase aí? Tem dois, Matheus, pô? É, quatro. Tem um. Bem que falaram, meu amigo. Toda vez você faz isso, ó. Temos uma coisa para tu, Matheus. Temos um presente pra você hoje, Matheus. Ali, ó. Temos um aqui para você, Matheus, meu amigo. Um chocolate de Zuzu é corvo. Prove um. Pode pegar cada um aqui, ó. Antes da gente finalizar esse vídeo. Pega um aqui, Igor. Pega um aqui, Christopher. Abram juntos e comam juntos pra gente ver a reação de todos ao mesmo tempo. Tem que brindar, tem que brindar. Tem que brindar, tem que brindar. Não, aberto, aberto. Isso. Toma. Fecha aí, Matheus. Cara, coloca tudo na boca e morda. Aí tem pura cachaça, Matheus. Do jeito que você gosta. 3, 2, 1. Arriba, abaixo, abaixo. 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 Ah, é bom. É bom, né? É bom, né? É bom o vídeo. Nossa. É forte. Porque é bom. Que chapa. Não, é gostoso, mas é forte. Tem que acelerar aqui hoje. Hoje eu estou acelerado. Marquei com o Matheus assim. Daqui 10 minutos eu estou aí. Já sai pra fora, né? Cacendo. A hora que eu chego, eu estou descendo o elevador. Cacendo. Aqui, ó. Abre lá a boquinha, tá? É isso, meus amigos. McDonald's aprovado com sucesso. Daquele jeito. Termina agora que concorre daquele jeito. Foi daquele jeito. Daquele jeito. Se faz daquele jeito, é daquele jeito. McDonald's aprovado, mas não mudou muita coisa assim do Brasil, não. Tudo igual. Daquele jeito mesmo. Daquele jeito. Daquele jeito. Vamos lá. No aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tacos top 45. Não é o mesmo. Segunda. Pelárpadeiro. Você возможно. Am Avaisaalo. Aqui está ab стала.